E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News e a empresa desenvolvedora do game League of Legends anunciou que o Campeonato Mundial vai premiar mais ou menos 2 milhões de dólares para os vencedores do Campeonato. O Campeonato Mundial de League of Legends vai acontecer em outubro desse ano e a equipe que ficar em primeiro lugar vai ganhar 1 milhão de dólares, em segundo 250 mil dólares e em terceiro 150 mil dólares. E saiu o novo trailer do filme Pinguins de Madagascar. O trailer está muito bacana e o cara que está sendo responsável pelo filme é o mesmo que co-dirigiu o filme B-Movie, a história de uma abelha. E o filme chega nos cinemas no dia 26 de novembro nos Estados Unidos. Quem quiser ver o trailer completo, só clicar aí no link da descrição e dar uma olhada no post. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News!